A ponte preta provoca uma enorme dor de cabeça nos torcedores do Palmeiras. O massacre começa por Hernani. Depois entra em ação o principal carrasco dos palmeirenses. Washington marca o segundo da ponte com facilidade. Mostra habilidade para driblar dois adversários e fazer outro. E termina a participação com um gol de oportunismo. Três gols de Washington. E a ponte ainda faz mais um no chute de Adrianinho. O gol de honra do Palmeiras é de Galeano. Fim da goleada em Campinas. 5 a 1 para a ponte preta.